Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. Esse é um vídeo especialmente para quem gosta de confeccionar o seu chumbo em casa, tá bom? Que gosta de coquilha. Pessoal, se você deseja comprar chumbos prontos, você pode acessar o nosso site chumbosestreladeprata.com.br onde você vai achar os chumbos mais baratos do mercado, mais pesados no mercado e com um frete muito bacana para todo o Brasil. É um site que a gente fez especialmente para vender chumbos, tá bom? Vamos lá. Muitos clientes estão entrando em contato comigo pedindo coquilhas, tá? Pedindo coquilhas para 5.5, BA35, 762 e 9 milímetros. Eu já parei de fazer coquilha há muito tempo, eu não faço mais. Mas podemos retornar a fazer coquilhas novamente se a gente atingir o mínimo necessário para confeccionar. Coquilhas não são fáceis de desenvolver, não são fáceis de produzir. Então a gente tem que ter uma quantidade mínima para produzir para valer a pena, tá? Senão não vale a pena. Fazer uma coquilha, duas coquilhas não vale a pena. O custo é inviável. Mas quando você faz numa grande quantidade, o custo cai e vale a pena sim você ter uma coquilha. Então se você tem medo da restrição aí de calibre, se você deseja fabricar os seus chumbos em casa com coquilhas, sistema de fundição, que é muito bom. Nós vendemos todo o estoque que tinha. Eu reservi algumas aqui ainda para mim que são minhas mesmo de uso pessoal. Se vocês desejarem encomendar uma coquilha, não tenha pressa, tá? Porque demora para a gente desenvolver o chumbo para vocês. Porque o chumbo geralmente desenvolve de acordo com o que o cliente quer e na quantidade que ele quer. É, às vezes nós temos 10 clientes que querem 9mm e às vezes a gente tem 2 clientes que querem 5.5. Então assim, dependendo da quantidade que a gente atingir, a gente vai fazer, vai desenvolver o modelo de chumbo para vocês. Eu sou meio maluco para desenvolver chumbo, tá? E tenho uma grande experiência com coquilha e posso ajudar vocês a escolher o chumbo que vocês desejam. Lembrando que esses chumbos tem que ser igual para todo mundo. Se você escolhe o 9mm, tem que ser igual para todo mundo. Não tem como fazer uma coquilha para cada um, tá? Tem que fazer aquele modelo para todo mundo. Eu vou aconselhar vocês, ó, esse modelo é fácil de fazer, esse modelo fica bom, né? Então vocês vão ter sim essa opção. Nós vamos fazer um grupo de WhatsApp que se atingir no mínimo umas 20 pessoas, tá? Então vocês deixam o seu nome, a gente faz um grupo no mínimo com 20 pessoas para que a gente possa realmente desenvolver os chumbos para vocês e as coquilhas para vocês. Se não atingir esse mínimo, não tem o porquê a gente fazer, tá bom? Esse é o mínimo. Então se você tem interesse em adquirir uma coquilha, você tem interesse em encomendar uma coquilha, sob encomenda que a gente vai fazer, desenvolver o chumbo para vocês, vão mostrar projetos de chumbo e vocês vão escolher qual é o melhor, para qual arma que vocês querem, se querem para magazine, se querem para monotiro, se querem chumbos pesados, se querem chumbo barato, a gente vai entrar numa discussão, fazer uma votação lá e a gente vai entrar nessa confecção dessas coquilhas, se atingir esse mínimo, tá? E se você não quer produzir seu chumbo em casa, entra lá no chumbosestreladeprata.com.br e adquira pelo menor preço do Brasil. Lembrando que integramos em todo o Brasil, também é um frete muito bacana, tá joia? Muito obrigado e até a próxima!